Fala aí, moçada! Beleza com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo de GTA 5. No meu canal eu vou falar uma coisa que a gravação ficou uma bosta! Ficou bem ruim a gravação, mas pra um primeiro vídeo até que não ficou tão mal assim, mas foi bem ruim sim. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês coisa básica. Só o apê mesmo, o apêzinho lá que eu tenho e a garagem. A garagem com as nanas. Nada da hora! E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Infelizmente saiu muito ruim a gravação e a captura, mas tá aí. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima! Música 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 Música